Pequeno tchá tchá, cresçam muito Estátua grande, forte e graúdo Estou mais forte, inteligente Cenoura fresquinha, bem contente Pequeno tchá tchá, cresçam muito Estátua grande, forte e graúdo Estou mais forte, inteligente Cenoura fresquinha, bem contente Pequeno tchá tchá, cresçam muito Estátua grande, forte e graúdo Estou mais forte, inteligente Cenoura fresquinha, bem contente Nham-noam Nham-noam Nham Gaaay! Chau-chau! Hum-hum!